Pior que você cantou bem. Ah, mas o Júlio fez um bagulho... O Júlio fez uns bagulho pra ajudar. O Júlio fez uns bagulho pra ajudar lá também, mano. Ele fez uns lances de afinamento, tá ligado? No pós. Tinha um pouco autotune na voz. É, então, mas é porque tinha que afinar, né, caralho? Eu não sei cantar, porra. Mas ficou legal, eu gostei, mano. Eu gostei.